Tem uma coisa que é pior que tudo, eu acho. É o sentimento de frustração. Você achar que é você. Porque você vê os outros fazendo e você não faz. Você fala, nossa, eu não tenho dom, eu não sei o que. Eu uma vez, eu já estava desistindo. Até minha mãe falou, para isso aí. É sério mesmo? Juro por Deus. Ela falou assim, por que você não para com isso aí? Vai fazer outra coisa. E eu falei, quase que eu chorei aquele dia. Eu imagino. Eu nunca esqueci. Se minha mãe estiver assistindo agora... Aí, só para finalizar, a frustração é doída. É doída porque você acha que é você e não é. E o que te mais dói? E o que mais faz acreditar que é você? Porque quem que você está confiando? Num professor, que é uma autoridade. Pô, se o cara está falando e eu estou fazendo, mas nem sempre ele tem razão. Às vezes o cara toca bem. Às vezes o cara é um bom músico. Mas ele ensina do jeitão dele e às vezes não tem paciência. E as sacadas que ele talvez tenha tido na vida foi para ele reproduzir o que ele faz na noite. Outros aprenderam dentro da salinha de aula. Porque o que eu vivi não foi dentro de uma salinha de aula só. Eu passei por conservatórios, escolas, toquei na noite, toquei em qualquer lugar, viajei, toquei em quase o Brasil todo. E então, depois eu parti para dentro do estúdio, produzi CD evangélico, cálter, sertanejo, toquei. E eu sabe, eu fiz de tudo. Até eu limpei o estúdio também e fiz. Aí, quando você joga, eu até brinco, quando você joga o campeonato inteiro, não sei se você leva a falta, você faz gol, você perde, ganha. Aí você é surrado, você sabe o que é certo e o que é errado. Se você não souber o que é certo e o que é errado, e, às vezes, alguns professores são, perdão da palavra, de laboratório, cara. Ele foi criado dentro de uma salinha de aula, com aqueles livrinhos, e o livro, ele não sabe identificar o perfil da pessoa. Porque música é arte, eu falo o tempo todo, eu escrevo o tempo todo. Música é arte. O livro não identifica se a pessoa é boa de batida, se a pessoa é boa no solo, se a pessoa tem dificuldade no ritmo, se a pessoa... Então, num livro, tem gente que coleciona, tem pilhas de material, e estuda a partitura, aquela coisa toda, e não consegue sair do lugar. Por quê? Por que não funciona o livro se você não pôr a bola em campo, não sai de tocar, montar o repertório âncora?